Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga. O nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe os nossos vídeos e as nossas histórias. Eu estou aqui em Jacaraípe, município de Serra. Nesse domingo, sol muito quente, praia lotadíssima. Difícil estacionar, difícil procurar uma varinha pra botar o pezinho na areia. Eu fiz já, esse é o vídeo 3 que eu faço aqui. Visitei esse Motronron, que também é uma loja e casa, uma loja itinerante. Assista o vídeo 1 e o vídeo 2 que eu vou botar na descrição. Como foi dito, Jacaraípe compõe a cena histórica da nossa praia, do nosso turismo. Quem não conhece o Jacaraípe, quem não veio passar o verão aqui, quem não veio passar o carnaval aqui. Sempre com novidade, sempre implementando o carnaval, inclusive, implementando o verão. Eu gostaria muito que Jacaraípe contasse a fazer parte do cenário nacional, tendo um dos melhores carnavais do Brasil, um dos melhores carnavais do Estado do Espírito Santo. Fabuloso. Mas, enfim, esperaremos que um dia, esse passado tão presente, volte. Mas, enquanto isso não acontece, vamos curtir essas praias sensacionais. Aqui no município da Serra, com muita natureza, com muito espaço, um vento forte, enfim. Uma das melhores praias do Estado do Espírito Santo. Estão aqui no município de Serra. Meu nome é Giovanni Braga. Tchau. 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 Vamos mostrar pra vocês esse ônibus aqui, que é uma loja. Esse, como eu já falei, eu fiz um vídeo antigo e conversei com o Falcão. Olha aí, uma loja móvel. Lá dentro tem a loja. Eu já mostrei. Vou mostrar de novo. Ó, vou mostrar de novo a loja aqui, hein. Esse é o vídeo 2. Eu já conversei com eles. Agora vamos dar uma volta aqui pela praia. Vou botar uma trilha sonora, porque tem muito som parado. Aqui o pessoal joga o tradicional vôlei. Há séculos, essas quadras são montadas. Eu advertei as pessoas. Aqui o espaço está concorrido. Tchau. 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 Se fizer algumas tendas aqui coloridas, Tchau. 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 Amém. 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 Agora o pessoal precisa ter consciência aqui com o lixo, hein? Amém. 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 O pessoal está jogando também aqui na lixeira. Amém. Amém. É que você quer dar uma entrevista para o seu canal, causes a sério para o seu país? O nome do wound Nico. O canal no Youtube. � getal? Se você é mineiro, saia daqui... Continua lá? Vamos começar aqui com turistas, Chega do lado de cá Nosso canal é o Giovanni Braga TV Você, qual é o seu nome? Charles, Charles Pereira Me diga uma coisa, você frequenta Jacaraíba há muito tempo? Foi, há 35 anos Conheci esse lugar É um lugar maravilhoso, traga a família A gente está aqui sempre Fazendo churrasquinho Comemorando com a família Jacaraíba é um lugar espetacular Verão, não só verão Mas o ano todo A gente está aqui marcando presença E curtindo o local Que lugar espetacular Como vocês podem ver Um pedacinho do céu Você falou que frequenta aqui há 35 anos Qual é a diferença De 35 anos atrás e hoje? Hoje nós temos uma diferença enorme Em relação à administração Mas a política Que foi há um tempo atrás Hoje nós temos uma liberdade melhor Para expressar o lugar Hoje o lugar é um lugar assim Que a gente pode trazer a família Com segurança Em paz E desfrutando do melhor Que nós temos aqui A praia No litoral Você é de onde? Eu moro em Serra Dourada 2 Um bairro da região Eu agradeço o nosso canal Giovanni Braga TV Vou te dar um cartãozinho Para você se inscrever lá no canal Tof, conto com nós sempre Beleza Jacaraíbe Terra maravilhosa Um pedacinho do céu Obrigado Um abraço Valeu, um abraço Pessoal falando bem de Jacaraíbe Falando bem da praia É isso E muito high looks aqui Só tem high looks aqui Só tem carrão Muita high looks O pessoal disse O pessoal fala que Guarapari Que é terra de gente Com carrão Aqui não Tem muita carreta Muita gente com dinheiro Vindo para Jacaraíbe Subindo as praias da Serra Um abraço Compartilhe nossos vídeos Meu nome é Giovanni Braga